Vou mostrar como é que anda o andamento do meu tapete, olha só meninas, tá assim, ó lá, tô botando várias ideias pra vocês terem, ó lá, tá? Tô fazendo esse com esses vários modelinhos que você pode pegar o modelinho e fazer no seu tapete, esse aqui eu só tô fazendo as amostras pra vocês, ó lá, como eu tinha falado, ó lá, como é que ele tá, tá todo coloridinho, aí olha só. Peguei um, esse quadradinho, esse quadradinho aqui é de 13 centímetros, 13 centímetros por 10 centímetros, ó lá. O que que eu fiz? Peguei um retalho, cortei, cortei o retalho, aí eu venho assim, dobro o retalho, dobrei. Não sei se fica melhor. Do jeito que vocês acharem melhor, ó lá, se você preferir ele assim, ó lá, você pode vir, ó lá, fica assim, ó lá. Então, pra vocês verem, oitão, vocês pegam, dobra, dobra, que seria esse tamanho aqui, ó. Você vem, dobra ele, minha tesoura não tá ajudando muito, meninas, ó lá, faz tipo um cantinho, tem que mandar amolar a minha tesoura de novo. Ó lá, faz tipo um cantinho, ó lá. Ficou um cantinho, só tô dando ideias pra vocês, mulheres, ó lá. Aí eu venho, pego, gente, eu tô usando perna de calça, tá? Nem adianta fazer no plástico, que no plástico não dá certo, o plástico fica muito mole, tá? Isso, eu tô usando a perna de calça, ó lá, como é que ele vai ficar. Tá vendo? Aí você vem... E costura. Se você quiser já deixar ele todo costuradinho e depois você pregar aqui, ó lá, são as ideias que eu tô dando pra vocês. Eu acho que esse aqui vai deixar o tapete bonito, todo o jeito que você for fazer, ele vai ficar bonito. Aqui, eu venho, ó, aqui, ó, o quadradinho. Corto. Nossa, minha tesoura tá picotando muito. Tem que mandar a mão, ó, ó. Ó. Aqui, ó. Mesma coisa, ó lá. Venho. Faço. Ai, gente, desculpa. Ó, corto o quadradinho, ó lá. Ele carrega tipo redondo, ó. Não chega a ser redondo, ó. Ó, ó lá. Aí venho, de novo. Eu acho que vocês já entenderam. Vocês são as meninas muito inteligentes. Não existimos nenhuma pessoa burra nesse mundo. Só eu, né? Ó lá. Venho. Aí eu tô fazendo essas ideias pra poder vocês ter ideia. Botar só num tapete só, meninas. Corto. Ó. Tá vendo que vocês entenderam? Ó lá. Ó lá. Comecei com o biquinho. O biquinho eu acho que vai gastar mais. Ó lá. Botei uma carreira de vermelho. E tô botando a carreira de amarelo. Você tá entendendo? Aí, poxa. Eu, assim. Esse modelinho aqui pode fazer jogo de banheiro. Pode fazer o que você quiser. Esse aqui eu acho que dá pra fazer vários tipos de coisa. Cês tá entendendo? Agora, vamos lá. Eu venho. Aí tô aproveitando esse tecido aqui. Que eu já tô fazendo a bagunça. Fica nele mesmo. Bota aqui. Ó lá. Vem costurando. Vem, ó. 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 Aí eu venho. Aqui. Tá entendendo? Vamos ver outra cor. Deixa eu ver essa cor aqui. Ó lá. Eu tenho esse aqui, ó. É setinho. Acho que é setinho. Não sei o que que é esse aqui. Ó. Ó. Eu já deixa tudo cortadinho pra não ter nenhum problema. Vai cortando. Ó. Deixa tudo adiantado. Por causa da minha tesoura. Ó lá. Ó lá. Aí eu venho. Gente, essa tampa que eu peguei é de uma... Daquelas marmitinhas que a minha irmã comprou pro aniversário da minha sobrinha. Aí eu fiquei com um montão. Aí isso aqui é onde eu noto os meus recadinhos. Aí deixo aqui tudinho. Porque... Sabe como é que eu sou, né? Pra onde eu vou, vou perdendo as coisas. Só eu mesmo. Aí eu venho, ó. Aqui, ó. Corto os cantinhos. Ó. Pera aí. Ó. Meninas, as ideias são ótimas. Eu adorei minhas ideias. Os que chamam Xélia... Artes. Minhas artes. Porque eu adoro inventar arte. Começou o barulho, gente. Ó. Ó. Ó, eu vou jogar lá. Não ficou. Aí, gente. Como eu já costumava fazer sozinha, aí eu escondo debaixo daqui mesmo. Ó. Viu lá como é que ficou? Então é isso, menina. Ó lá. Espero que deu pra ajudar. Tá? E até o próximo vídeo. Vou ver o que que eu vou procurar de ideia. É, mas essa ideia aqui, menina, é excelente pra vocês. Tá? Espero que tenham gostado. Tá? Gostou? Dá um joinha aí. Tá? Aí, aqui, eu saí colocando... Que é tecido. Ó. Tem esse tipo de tecido aqui também, ó. Se vocês dá pra fazer alguma coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ó lá, viu? São ideias que vocês podem fazer. Tem esse tipo de tecido aqui.